Fala viciados em box! Com o tema milionários nós tivemos uma caixa super luxuosa, gente, veio itens incríveis. Eu sou o Muca, eu sou a Carla, vem viciar com a gente. Ufa! Finalmente chegou a Nerd na Caixa com o tema Nerd. Já vimos mudança nas caixas aqui, além do formato da caixa, eles já agora estão vindo com carimbo, super legal. E já fizemos o unboxing da Caixa Cartoon, vamos fazer agora da Caixa Nerd com o tema Milionários, tema Nerd no mês. Então a gente, já dá pra ver de cara que tem um Wayne ali no selinho. No verso, nós temos a nossa playlist do Spotify. Antes de assistir e olhar a playlist, já vai deixando o like no vídeo, gente. É importante demais, assim, o YouTube recomendo o nosso conteúdo pra mais pessoas. Se tu é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Então aqui, hein? Vamos conferir a nossa playlist. Já tomar alguns spoilers do que tem para ver. Aqui, já vamos fazer a leitura. Carregou. Batman, certo, né? Iron Man. Usei Cid C. Ó, tem X-Men. Hobbit. Ó, Hobbit eu não imaginava. Então, vamos botar a caixinha pro lado e conferir item a item. Começando com o nosso primeiro item, é um cofre. Nossa, que cofre luxuoso. Bota luxuoso, hein? Eu sou o fogo, eu sou o morte. Caramba, que bonito. Que... Que... Olha só, gente. Acho que a gente tem a referência do Hobbit que eu vi ali na playlist. Acho que é o do dragão lá, o Smolder. Acho que é, né? Eu não faço ideia. Acho que é. E faz todo sentido pelo... Eu não vou nem abrir aqui, gente. Faz todo sentido. Dragão, então, com esse fundo aqui, né? Dragão tem essa questão de ter o seu tesouro, né? O seu ouro. Esse porta... Esse cofre aqui tá muito chique. Tá muito bonito. E ele é de cerâmica, gente. Cerâmica. E embaixo aqui tem então pra remover. Eu achei muito chique. Sinceramente. Gostei. Demais. Nossas plaquinhas. Que a Nerd na Caixa é o item padrão junto com a camiseta. Sempre bem embalado. Caramba. Black Panther. Gente, a Nerd na Caixa... Já comecei a perceber, né? A gente até falou no vídeo da Cartoon. Na Cartoon eles andam mandando os quadros na horizontal. E na Nerd eles estão mandando sempre na vertical. Mas eles estão fazendo coleção de capas de quadrinhos. Os nossos quadros são capas de quadrinhos. Então a gente tem aqui do Pantera Negra. Ah, gostei. Tá bem bacana. A gente tem uma afinidade pelo Pantera Negra. Então é um quadrinho que ficou super legal. Nosso... Temos um itemzão aqui. Algo grande. Temos uma garrafinha. O Squeeze. Ou algo do Gênero. E eu vi referência de Batman aqui. Nossa, olha a diferença. Que bonito. Bem diferente. Não é um preto. É um... Tipo um grafite. Carbono. Pô, isso aqui é tipo metal. Da rosca. Pô, muito chique. Que lindo. Com vedação. Tem borracha ali pra vedação. Do Batman. Muito legal. Gostei. Eu gostei acho que mais pela qualidade do item. Do que pela garrafa em si. Acho que a qualidade que tá é muito boa. Gostei pra caramba. Na caixa da Cartoon a gente também recebeu uma garrafinha de muita qualidade. E aqui, gente. Por ter esse... Esse diferencial aqui nesse tom mais dourado. Que é um metal também na rosca aqui. Ficou muito chique. Gostei pra caramba. Que caixa, hein? Que caixa. Melhor. Faz jus, né? Milionários. Vamos ao próximo item. Temos o nosso decorativo. Já deu pra ver aqui que nós temos o Iron Man. Senhor Stark. Também o nosso super milionário, bilionário. Tá bonito. Vou encaixar aqui. A pose. O personagem inteiro. Tá bonito. Aliás, nós caixas nerds estão tentando trazer os personagens inteiros, né? Exatamente. Sempre o personagem... O corpo inteiro. O corpo inteiro. Já recebemos o Deadpool, assim. Já recebemos o Thanos. Recebemos agora o Iron Man. Tá bonito. A qualidade aqui do adesivo tá bacana. Então, gente. A Nerd na Caixa tá mandando os seus decorativos, né? De MDF. A gente curte. Tem muitas pessoas que não curtem. Até por isso que no mês passado a gente não recebeu o decorativo. E muitas pessoas sentiram falta. E acabaram entrando em contato com... Até com nós. Dizendo... Bah, não. Eu comprei porque gostava do decorativo e não veio o decorativo. Então, esse mês nós temos de volta. E... Já aproveitamos e vocês deixem nos comentários. Se vocês são do decorativo ou não são. Né? Se divide bastante opiniões. Porque tem muitos que gostam daquele busto, né? Aquele item grande. Mas a Nerd na Caixa tem uma pegada diferente. E esse aqui ficou bonito. Achei bem bacana, gente. Nosso último item que a gente sempre deixa pro final. Que é as camisetas. Porque nós temos camisetas adicionais. Camiseta preta. E temos um... Um X aí de X-Men, certamente. E... E gente... Cara, né? Sério? Tá... Tá bonito. Tá bem bonito. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Indiquei. É um... É um dourado. Como se fosse... Ouro mesmo, assim, né? Algo brilhoso. A tinta que foi usada aqui, ó. Ficou muito... Muito massa. Muito massa mesmo. Curti. Curti. Curti muito mesmo. Gostei. Cor... Cor preta. Ficou bacana. Bacana mesmo. E agora vamos... Pegar a nossa outra camiseta. Porque na Nerd na Caixa a gente tem a opção de camiseta adicional. Então a gente tem aqui a camiseta da Carla. Na verdade é Baby Look, né? Não é a camiseta. Então temos a Baby Look. Caso você, menina, curte uma Baby Look, a Nerd na Caixa tem a opção. E logo, logo vai ter no site, né? Então não tem muito o que falar sobre essa estampa. A estampa tá impecável. Com um tema incrível. Eu acho que foi bem surpreendente a estampa em si com a camiseta. Acho que a camiseta tá na cor preta e essa estampa aqui trouxe um realce fantástico. Adorei muito. De verdade. Tá incrível. Gente, essa é a vista geral da Caixa Nerd desse mês. Vamos conferir os itens que vieram. Camiseta Professor Xavier. Bacana demais. Linda, inclusive. Quadro Pantera Negra. Temos um quadrinho. Decorativo Homem de Ferro. Cofre. Smaug. Smaug. Esse daqui, esse cofre tá divino. E Squeeze Batman, gente. Então temos os itens deste mês. Bah, eu curti demais. Eu acho que os itens vieram bem luxuosos. Principalmente esses aqui. Sabe que tem uma estampa, uma qualidade assim, bem superior. Bem bacana. E eu curti, gente. Ah, eu curti muito, gente. Curti muito. Eu tô achando muito legal essa pegada que eles estão fazendo na Nerd. De mandar capas de quadrinhos aqui. Nos nossos quadros. Acho que eu, particularmente, eu como Muka, tô gostando, tá? Fazendo essas coisas. Bom, a gente tem a capa de quadrinho lá na parede. Tô achando muito legal. Esse Squeeze do Batman e o cofre aqui ficaram de patrão. Camiseta também. Com esses tons dourados, metalizados, remetendo a ouro, remetendo a dinheiro, né? Ficou dignos do tema de milionários. E a gente encerra aqui, então, com o nosso Senhor Stark, Homem de Ferro. Com o decorativo. Que divide as opiniões. Mas, pra nós, a gente curte. Não é porque são nossos parceiros, mas a gente curte os personagens, né? E, aliás, esse aqui já veio bem preso. Que eu mencionei na caixinha da Cartoon. Que a base não ficava presa no decorativo. E esse aqui já veio bem firmezinho, sabe? Então, esse aqui já tá 100%. Vamos deixar no card. A caixa Nerd do mês passado. Que também veio impecável. Eu adorei demais. Deixa o like pra nós nesse vídeo. É importantíssimo demais. Deixa a sua opinião também aqui pra Nerd da Caixa. Dá uma olhadinha o que vocês estão achando das caixas dele, né? Do conteúdo deles. Quem é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. Até a próxima box.